Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISME 2021. Eu vou fazer agora a questão discursiva do segundo dia do módulo 3. A questão fala assim. No circuito abaixo, as baterias E1 igual a 5 volts e E2 igual a 3 volts são ideais e as resistências ômicas possuem o mesmo valor, R igual a 5 ohms. Os segmentos de fios e a chave S não possuem resistência. Letra A. Antes de a chave S ser fechada e em regime estacionário, qual o valor da corrente elétrica que circula no segmento de fio AB e em qual sentido? Qual a potência elétrica dissipada nos dois resistores? Então, a primeira coisa que a gente fala, sabe, é o seguinte. Como a chave S está aberta, essa parte aqui do circuito não vai funcionar. E aí o problema que é saber qual é o sentido da corrente elétrica no fio AB. A gente tem que lembrar o seguinte, que a corrente elétrica sempre vai do traço maior para o traço menor. Então, esse aqui é o sentido da corrente elétrica. Beleza? Quando a corrente elétrica chega no nó B, ela vai fazer isso aqui. Ela vai dividir por dois caminhos. Eu posso dizer, por exemplo, que o I que passa aqui eu posso chamar de I1 e o I que passa por aqui eu posso chamar de I2. Quando ela chega nesse nó aqui, ela simplesmente junta as correntes elétricas e volta a ser o nosso I, que depois ele volta para a bateria. Beleza? Então, qual é o sentido da corrente elétrica de A para B? Está aqui, eu acabei de representar. Beleza? Agora, o problema que é saber outra coisa. Ele quer a corrente elétrica que circula no segmento, não é? O valor da corrente elétrica. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que quem vê, ri. Só que essa resistência é a resistência equivalente. Como a gente tem aqui dois resistores em paralelo, eu sei que resistência equivalente de dois resistores iguais em paralelo é o valor do resistor divididos pelo número de resistor. Então, eu sei que o REC vai ser 5, que ele falou no texto que a resistência dos resistores é 5, divididos por 2, ou seja, a resistência equivalente é de 2,5 ohms, certo? Como ele falou aqui, a bateria E2 tem 3 volts. Então, eu posso dizer o seguinte, vamos lá, vamos botar aqui como dados. A gente sabe que o E2 é igual a 3 volts, e a gente acabou de calcular a resistência equivalente como ela sendo de 2,5 ohms. Está aqui, beleza? Então, a resistência equivalente é de 2,5 ohms. E com isso, a gente acha a corrente elétrica, né? Então, eu posso dizer que quem vê ri, certo? Ou seja, I é igual a U sobre R. E, então, I vai ser 3 divididos por 2,5. Isso aí vai me dar 1,2 amperes, beleza? Agora, qual é a potência elétrica dissipada em cada resistor? Bom, vamos pensar o seguinte. Como eu falei aqui, ó, como os resistores são iguais e a corrente elétrica se divide em 2, né? Então, a mesma quantidade de corrente elétrica que vai passar nesse resistor vai passar naquele resistor ali também. Então, eu posso dizer o seguinte, que em cada resistor, o I vai ser igual a 1,2 divididos por 2, ou seja, 0,6 amperes em cada resistor. Sendo que cada resistor, a gente sabe que cada resistor tem uma resistência de 5 ohms. Então, eu quero saber qual é a potência. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, o pintinho, ele faz piu e quem vê ri. Como eu não vou usar a voltagem nos resistores, eu sempre só vou usar a corrente elétrica e a resistência, eu posso dizer que é o pintinho caipira, que é o piu, né? E eu acho a potência. Então, vai ser assim, ó, potência é igual à corrente elétrica de cada resistor, que é 0,6 ao quadrado, vezes a resistência, que é 5. Então, eu sei que a potência em cada resistor é 0,36 vezes 5. E isso aqui vai me dar 1,8 watts. Mas como são dois resistores, eu posso dizer que a potência total dissipada vai ser a potência do primeiro resistor mais a potência do segundo resistor. ou seja, a potência total vai ser 1,8 mais 1,8, ou seja, 3,6 watts. Beleza? Achei a potência dos resistores. A letra B, ela fala assim, Após um longo intervalo de tempo, a chave S foi fechada. Qual o valor da corrente elétrica no resistor R entre o segmento de fio AC e qual o sentido? Qual a potência elétrica fornecida pela bateria E1? Então, o que a gente tem que lembrar? Que quando a gente fecha a chave, a gente tem que usar a lei das malhas, ou seja, Kirchhoff, para resolver isso aí. Então, eu vou pegar esse desenho e vou colocar lá embaixo na letra B para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, Pela lei de Kirchhoff, essa bateria aqui, a corrente elétrica, ela vai girar nesse sentido aqui. E essa aqui, ela vai girar nesse sentido aqui. Certo? Como o problema aqui é o sentido da corrente elétrica em AC, a gente acabou de responder, qual é o sentido da corrente? É nesse aqui. Então, a corrente elétrica aqui, ela vai ser nesse sentido aqui. Certo? Nesse sentido aqui. Beleza? Agora, ele quer saber também qual é a corrente elétrica que passa no resistor R. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente tem essas duas baterias associadas aqui, pela lei de Kirchhoff, a gente pode dizer que, como elas estão associadas em série, eu posso dizer que E1 mais E2 vai ser igual a R. E, o problema disse que a bateria E1, ela é de 5 volts e a E2 de 3 volts. Então, eu sei que E1 é igual a 5 volts e E2 é igual a 3 volts. E o resistor, a gente sabe que é de 5 ohms, porque aqui, nesse ramo do circuito, só vai ter o resistor R. Então, vai ficar assim, 5 mais 3 é igual a 5 I. Então, I é igual a 8 divididos por 5. 8 divididos por 5 vai dar 1,6 ampere. Beleza? E aí, ele quer saber qual é a potência elétrica fornecida pela bateria. Então, a potência da bateria vai ser dada porque potência é o que o pintinho faz. O pintinho faz piu. Então, como é a potência da bateria, ou seja, da bateria E1, eu vou dizer o quê? Que a potência vai ser 1,6 vezes a DDP da bateria E1, que é 5. Então, a potência vai ser igual a 8 watts. Beleza? A letra C fala assim, após um longo intervalo de tempo que a chave S foi fechada, qual o valor da corrente elétrica que circula no segmento AB e em qual sentido? Bom, vamos lá. A gente pode responder aqui. Qual é o segmento AB? O segmento AB é esse. E qual é o sentido da corrente elétrica? A gente acabou de representar aqui. Beleza? Então, eu poderia dizer que vai ser aqui é A, aqui é B. Eu sei que o sentido da corrente elétrica é esse aqui. Bom, e o que ele está pedindo? O valor da corrente elétrica que circula no segmento AB. Então, o que a gente sabe? Que quem vê, ri. Porém, nesse segmento aqui, a gente tinha feito lá na letra A, que a corrente elétrica vai se dividir em duas, não é? Porque eu tenho dois resistores em paralelo. Então, a corrente elétrica que vai passar nessa parte aqui do circuito, ela vai ser o seguinte. A DDP, a gente sabe que é a DDP da bateria 2. Aqui, a corrente elétrica vai dividir em dois caminhos. Então, eu vou dividir por dois. E cada resistor daquele ali se chama R, certo? Então, eu sei o seguinte, que o I vai ser igual, aqui é 2, 2. Vou subir com ele multiplicando, divididos pela resistência. Então, eu sei o que a corrente elétrica vai ser. Qual é a corrente elétrica que está passando aqui? A gente sabe que a corrente elétrica a gente vai descobrir. Porém, a voltagem da bateria é 2, a gente sabe que é 3 volts. E o valor do resistor, que é 5. Então, isso aqui vai ser 6 divididos por 5. Eu chego a 1,2 ampere, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.